Tudo bem, eu sei que não Foi do seu jeito Mas isso não dá o direito De brincar com o meu coração Por mais que eu tenha errado Tudo que eu fiz Foi pra tentar Salvar o que restou Do nosso amor Mesmo sabendo que você não quer Eu lutei por nós dois Mas quero saber Cadê aquele amor Olha nos meus olhos e diga que não Seria de nada mais Que vai me esquecer Que tudo que vivemos Foi em vão Pra você Amor Sempre percebei Desse sentimento e mesmo sem querer Por você Eu creio e feri Se o amor mais tarde Conseguiria Me dizer desculpa por favor Tudo bem, eu sei que não Foi do seu jeito Mas isso não dá o direito Mas isso não dá o direito É de ser aquele amor É aquele amor E olha nos meus olhos e diga que não Diga que não Sente nada mais Que vai me esquecer Que tudo que vivemos Foi em vão Pra você Foi em vão Foi em vão Eu sempre percebei Nesse sentimento e mesmo sem querer Me feri Me feri Eu é sempre Sente nada mais tarde Por você Me dizer desculpa por favor Me beija Me beija Sente nada mais Sente o meu amor Esse sentimento e mesmo sem querer Sem querer Eu aceito querer Sendo ou mais tarde conseguiria Me dizer desculpa por favor Me beija Me beija Me beija